Regineu? Regineu? Ah! Ah! Jéssica! Meu Deus! Jéssica, o que aconteceu com o teu rosto? Nada, eu dei uma enxidinha de leve, só pra dar uma enxicadinha. Você acimentou a cara, Jéssica? Cara, eu não vou, sim. Eu preciso reverter essa situação. Aham. Eu tenho um evento hoje, da Luiza Mel, uns sorricões abandonados. Um evento super triste. Eu não posso orar e ser assim, sorrindo. Tá, mas só pra eu entender. Na hora que aconteceu esse acidente aqui, você não falou pro seu médico que você estava insatisfeita? Não, porque eu fiquei feliz. Então, assim, eu não imaginei que fosse ficar grudada, sorriso. Tá. Mas, ó, você está com sorte. Por acaso, eu estava pesquisando sobre tratamentos alternativos. Sério? É, eu posso te ajudar. Ai, eu só não te mando um beijo, porque eu não estou conseguindo. Obrigado. Não precisa do beijo. De longe aqui, ó. Obrigado. Mas, tudo certo. Você vai saber fazer. Você mesma pode aplicar o tratamento em você. Sério? Eu estou muito ocupado com muitos clientes, mas eu te mando, tá? Ai, você vai mandar um vídeo? Vou sim, claro. Com certeza. Ai, tá. Então, eu vou fazer. Ai, obrigada. Obrigada, minha salvação. Legal. Aí fica só em 300 reais, tá? Não, mas se eu ex não vou aplicar o bracês junho entre mim, como é que eu vou pagar 300 reais? Ué, mas se você tivesse fechado comigo naquela época, preferiu fechar com a concorrência. Não vou pagar, não vou pagar. Tá, então... Tá, eu faço pra você 30 reais. Não, eu não vou pagar 30 reais. Não vou pagar nada. Coitada. Não, eu faço de graça. É. Ai, obrigada. É, combinado. Obrigada. Deixa eu ir lá que eu tô cheio de cliente. A menina até acordou ali. Meu Deus do céu. Ué, botou motox aqui no olho. Como é que tu faz isso, né? Cara da garota, cheio de cliente aqui. Fala, Sanderson. Tá bombando aqui a Beauty Truck. Retinelo. Oi. Deu ruim. Hã? Mano, uma tempestade. Arrancou todo o teto lá do Beauty Truck, entendeu? Nós não vai mais poder fazer nem os procedimentos. Não, pelo amor de Deus, se eu não me diga uma coisa dessa que eu tô cheio de cliente marcado, cara. Mas não tem condição, mano. Nós tem que desmarcar. Não, não vou desmarcar, não. Eu vou resolver isso. Ah, peraí, antes de sair, você poderia assinar isso daqui fazendo, por favor? Tá, o quê que é isso? Isso daqui é um abaixo-assinado que eu criei com a Carolzinha. O quê? Esse abaixo-assinado é pra quê, de repente? Isso daí é um abaixo-assinado exatamente pra impedir o Beauty Truck. Peraí, só pra... Peraí, só pra ver se eu entendi. Você tá de que lado? Do seu, claro, mano. Do meu lado, meu irmão. Claro, mas é que a mina é mó gatinha, né? Você tá ligado. Pô, aí, cara, tu quer que eu assine um abaixo-assinado que é contra mim mesmo, meu irmão? Não, mano. Mas você pode assinar, assim, qualquer nome. Não precisa ser o seu, entendeu? Inventa um nome aí. Escreve, sei lá, uns dois ou três. Põe uns nomes bonitos aí, tipo... Tá, ó. Vou assinar, mas depois tu vai desfazer essa palhaçada, hein? Pô, você é meu parça, mano. Tô fechado contigo aí, ó. Põe uns nomes italianos, assim, bonitos. Tá, porque eu sei que tu é esquisito que nem eu. Eu sei que é difícil arrumar gatinho. É carozinha, né, mano? É. Que jeito aí. Mas tá bom. Reginald. Carlos Milani. Milani. Põe mais uns três aí, meu irmão. Tá assinado. Tá assinado, mano. Tá assinado, mano. Pô, que vacilo. Ué, cara de história. Cara doido. Meu amor, TT, eu precisava falar contigo. Nem sei, porque eu não sou egito pra dar confiança à praga, merda. Calma. Calma. Nem esperou eu falar. Meu amor, olha só. Pensei muito naquele papo que a gente teve, entendeu? E, pô, no nome da nossa amizade, eu topo juntar as nossas duas empresas, a minha beauty truck e os panalades. Como toque tudo? Pô, como toque tudo. Ai, Regine, eu adoro como você entra assim na minha sociedade. Pô, meu amor. Como é que é? Eita. Não é. E que? Epa. Oi. Parou. Não é nada disso que você tá pensando. Nós tamo falando de trabalho. Ah, é? Então quer dizer que enquanto eu tô lá fora procurando um médico que seja sério pro nosso espadalaje, você tá aí nas minhas costas fazendo sociedade com esse cara aí. Aí, ó, TT, não falei? Que a tua filhada era Cricri. Ó o B.O. aí, ó. Regineu, Regineu. Hã? Deu ruim. Pô, fala sério, você só traz notícia ruim. Pois é. Sabe aquele médico do Face que eu te falei, Pãozinho, então? Eu fui pedir pra ele assinar o abaixo assinado. Mano, o cara começou a tremer, começou a chorar. Falou que não era médico, entendeu? O cara amarelou, mano. Não, peraí. Não, 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 não. Não é possível que eu falei com esse cara no telefone. O cara me deu a garantia que ele sabia tudo de medicina, pô. Pois é, mas na verdade é assim. É que ele maratonou umas séries, entendeu? The Good Doctor, Grey's Anatomy e Sob Pressão. Pô, lógico, ou pra gente, Sanderson? Pra você. Tá? Porque o Sanderson, ele desmascarou aquele médico fajuto. Ele não tem nada a ver com isso. Tá onde, meu amor? Que Sanderson é sócio de Regineu, linda? Como é que é, Sanderson? Aguenta. E tudo o que você me disse e o abaixo assinado? É, bom, então eu acho que é melhor a gente meter o pé, né? Pois é, ou então, princesa, depois, uma outra hora, eu desenrolo isso daí com você, porque nesse momento exatamente eu e o Regineu, nós temos que procurar um advogado e tentar não ser preso. É isso aí? É. Boa sorte nos negócios. Caso eu seja preso, o telefonema que eu tenho direito eu vou dar pra você. Aqui. Pra explicar. Se você ligar, eu não vou deixar ela te atender. Não, você vai deixar pra eu explicar pra ela. Não. Eu e... Ferezinha, ó, te amo, viu? Vete o pé. Valeu. Boa sorte aí. Sai fora do ridículo. Aqui. Eu... É... Eu tenho meus defeitos. Eu sei que eu errei. Eu sou uma pessoa humilde. E quando eu erro, eu peço... Vai. Eu tô te pedindo... Vai, Dinda. Não ouvi, não. Eu tava... Não. Viu? Viu? Só te falei, Dinda. Dinheiro não é tudo nessa vida. Gente. Gente. Eu tenho uma notícia bombástica pra vocês. só praкой. Tchau... Tchau.